Boa noite a todos, um dia de muita pá para todos nós, muita pá com paz e amor, né? E hoje, dia 30 de janeiro de 2023, estamos reunidos para estudar o livro O Livro dos Espíritos. Hoje o estudo vai ser conduzido por mim, Carla, e pela Mita, porque a tia está num trabalho com os trabalhadores espíritas. Então, como são replicadores da ideia, multiplicadores, que ela seja iluminada nesse trabalho para que seja muito bem seguido, né? E nós vamos iniciar com o professor cantando uma canção para a gente, depois a gente faz a prece e inicia o estudo. Pai, que estás nos céus, na luz dos sols. Pai, que estás nos céus, na luz dos sols. Pai, que estás nos céus, na luz dos sols. Pai, que estás nos céus, na luz dos sols. Pai, que estás nos céus, na luz dos sols. Pai, que estás nos céus, na luz dos sols. Pai, que estás nos céus, na luz dos sols. Pai, que estás nos céus, na luz dos sols. Seja assim, Senhor, seja assim, Senhor. Jesus, amigo, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de termos o pão espiritual para que essa luz possa brilhar em nós. Senhor, obrigada por esse tempo que podemos nos reunir para o estudo, para o trabalho, para a fraternidade. Ajuda-nos a compreender essas noções e colocá-las em práticas e vivenciá-las. Abre nosso entendimento, nossos corações e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Estamos ainda no capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Nós já vimos uma boa parte, a Tia já fez uma ótima explicação sobre o porquê da pluralidade das existências, porquê que faz sentido a lógica e a racionalidade das pluralidades, né? Da pluralidade das existências. Já falou que Deus não criou uns mais puros, que seriam os anjos, os inferiores. Então, todos iguais, perfectíveis, que tendemos para a perfeição. Então, hoje nós vamos iniciar no item que começa assim. Acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Item 1 Se a nossa existência atual, e apenas ela, é que deve decidir da nossa sorte futura, quais serão, na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados em relação à soma de felicidade eterna a que tem direito? Então, esse capítulo, toda essa parte, ela é muito filosófica, porque ele está se perguntando e fazendo a gente se questionar também. Se a nossa existência atual, só essa aqui é que vai dizer o que vai ser no futuro, como vai ser? Vai ser diferente a minha vida de um selvagem. Então, é isso que ele está falando. Nós já tivemos várias vidas anteriores a essa e teremos outras ainda. Então, a partir daqui, eu já tenho uma carga de conhecimento. Vamos dizer assim, eu já estou na oitava série. No ano que... na minha próxima vida, eu vou por nono ano, se Deus quiser. E aí, o que está lá no jardim da infância vai ter a mesma vida que eu? Não vai ter, vai ser diferente. Então, não é essa vida agora que decide a nossa sorte. É a sequência das nossas vidas que vai dar o nosso futuro. É uma escadinha, é uma escola. É muito bom essa comparação com escola, porque a gente viveu isso, aí fica muito claro, né? Quem está no jardim da infância não entende, né? Então, estamos todos em caminho. Item 2. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, estará na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de tornar melhor. Ele deu preferência, ele deu privilégios para alguma alma. Não. Todos simples e ignorantes. E esse vai ser nosso caminhar. Quem não teve tempo nessa vida, alguma coisa fez na outra que burlou o tempo e agora o tempo vai ser cada lição, né? Cada lição de tempo, de trabalho, tudo que a gente desperdiça numa vida vai ser cobrado na outra. Então, esse é um caminhar constante. E tudo que a gente faz nessa já se prepara para a outra, né? Conversando com um amigo, ele diz assim, Então, já está contando desde agora? Eu disse, luz! Certo? É isso mesmo. Já está contando desde agora para o que a gente vai ser amanhã, na próxima vida. Então, é isso mesmo. Conta desde já. Item 3. O homem que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Então, aqui as consequências dos seus atos, a gente também já viu, é de acordo com o entendimento de cada um. A intenção, as possibilidades, a quem muito foi dado, mais será cobrado. Todas essas questões ele está colocando. Item 4. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, que fizeram para merecer estar no mesmo nível dos outros? Aqui a sequência de elaboração, eu friso de novo, que ele está se questionando, né? Então, quem morre cedo, tem mais, tem mais, como ele fala aqui, tem mais sorte, tem menos sorte? Qual é a sorte de quem morre cedo e vai para o mesmo lugar? Então, essa questão da sequência das encarnações. Falta um tempo para um, uma doença, um suicídio, tudo será, tudo tem a sua cota de cobrança, né? Então, ninguém, novamente, é um homem herdeiro de si mesmo. Item 5. Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade, quando ainda não fizeram nem o bem, nem o mal? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor, se nada fizeram para o merecer? Em virtude de que privilégio estarão isentas das tribulações da vida? Aqui os questionamentos em contraponto com aqueles que dizem, ah, morreu, já virou anjo, é anjinho, né? A gente tinha muito isso, né? No passado. Virou anjo. Então, assim, por que ele vira anjo se nem passou pelas tribulações de uma vida adulta com as suas contas para pagar, com seus dilemas, com as suas mentiras, traições, né? Por que? Então, a gente volta para a vida passada e vai ver o que estava faltando para essa criança. É um resgate, é um cumprimento de resto. Tem milhões de possibilidades que pode ser, mas nunca privilégio divino. Haverá alguma doutrina capaz de resolver essas questões? Admitir as existências consecutivas e tudo se explicará em conformidade com a justiça de Deus. O que não se pôde fazer numa existência, faz sem outra. É assim que ninguém escapa da lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontrem no caminho. Então, aqui, a doutrina espírita dando aquele esclarecimento, aquele consolo de sequência, de vida, né? Então, ninguém é privilegiado, ninguém é renegado pra sempre no fogo do inferno, né? Todo mundo tem uma chance, o trabalho é todo dia, até que, como diz Paulo, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, chegaremos todos lá. Ninguém regride. Ninguém regride, ainda tem essa sorte, né? Pode até estacionar, mas regride jamais. E o que eu acho interessante que ele fala aqui que todos, né? Todos podem ter direito à suprema felicidade, porque a gente acha, às vezes, também que quando a gente lê obras como Libertação, que o Gregório está... o Gregório é super malvadão, está obstinado no mal, perverso, mas ele vai ser resgatado, ele também vai usufruir da suprema felicidade, numa velocidade maior, menor, conforme o nosso entendimento, né? Essas questões poderiam multiplicar-se ao infinito, porque são inúmeros os problemas psicológicos e morais que só encontram solução na pluralidade das existências. Então, você... Uma pessoa que nasce e tem pavor de alguma coisa que outra não tem. Tem pavor do escuro, tem pavor de quarto fechado, e acabou de... vamos dizer assim, é uma criança bem tenra ainda, né? Então, de onde vem esse pavor, esses problemas psicológicos, esses dramas morais, que às vezes você vê em crianças que... Meu Deus, de onde é isso? Tão duro, tão... Então, a reencarnação explica tudo isso, como ele está dizendo. Limitamos-nos aos atos de ordem mais geral, seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela igreja, que ela subverteria a religião. Não é o nosso objetivo tratar dessas questões neste momento. basta termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. que seria da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinado contra a evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do sol ou nos seis dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião fundada em erros evidentes oferecidos como artigos de fé. Quando a evidência se tornou clara, a igreja sabiamente se colocou do seu lado. Se está provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio, forçoso é admiti-lo e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Então ele está fazendo esse contraponto com a igreja e ele está falando que futuramente assim como ela se rendeu que a terra não é o centro do universo, que não é o sol que gira em torno dela depois de todas as comprovações, ela também se renderá a essa lógica e esse raciocínio da reencarnação porque é racional e é lógico e moral e nenhuma igreja nenhuma religião ele está dizendo aqui que considera Deus bom bondade suprema e a razão vai renegar uma coisa que é lógica que é moral e que faz todo sentido então se o espiritismo é o futuro das religiões não é a religião de futuro mas é uma clareza de se ver as coisas numa sequência mais vamos dizer assim mais bondosa mais amorosa então logo a igreja estará nesse ponto e a gente já vê muitos padres que admitem que estão mais adiante mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada da doutrina das vidas sucessivas do que se pensa e que ao admiti-la não sofreria mais do que sofreu com as descobertas do movimento da terra e dos períodos geológicos as quais à primeira vista pareciam desmentir os textos sagrados e que não desmente os textos na verdade é uma forma de interpretá-las os seis dias são as eras geológicas e é toda uma questão de interpretação e não de contradição ademais o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das escrituras e se acha especialmente formulado de modo explícito no evangelho então vamos ver onde no evangelho está explícito essa teoria quando desciam da montanha depois da transfiguração Jesus lhes ordenou dizendo não faleis a ninguém do que acabaste de ver até que o filho do homem tenha ressuscitado dentre os mortos perguntaram-lhe então os seus discípulos por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro e Jesus lhes respondeu é verdade que Elias advir e que restabelecerá todas as coisas mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes fizeram com ele tudo quanto quiseram assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falava então claramente pra nós pelo menos claramente se fala de uma outra vida de Elias que é João Batista é a encarnação e tem muitos outros pontos no evangelho que ele fala tem até aquela pergunta e vocês quem dizem que sou aí começa ah tu és o nome que ele sabe uns dizem que tu és Elias outros dizem que tu és uns dizem que tu é Elias outros dizem que tu é outros dizem que tu é então assim claramente escrito ali a teoria da reencarnação quem eu sou quem eu fui e quem eu sou agora pra vocês isso está em Mateus capítulo 17 versículo de 9 a 13 já que João Batista era Elias então houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista ele aqui está explicando seja qual for aliás a opinião que se tenha da reencarnação que era aceitem ou não nem por isso se deixará de sofrê-la desde que ela exista não obstante todas as crenças encontraram então não precisa acreditar só vai reencarnando vai evoluindo que ela existe é isso que Kardec está dizendo aqui existe e vai acontecer não precisa ninguém se preocupar o ponto essencial é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão apoia-se na imortalidade da alma nas penas e recompensas futuras na justiça de Deus no livre-arbítrio do homem na moral do Cristo logo não é antirreligioso porque eu lembro quando eu era pequena falava que era coisa do demônio se era satanás ninguém podia falar nisso porque isso estava abrindo as portas do inferno para a gente então assim ele está dizendo não é nada disso é moral é moralizante temos raciocinado como dissemos fazendo abstração de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas não tem autoridade se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências não é somente porque veio dos espíritos mas porque nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis viesse ela de um simples mortal e tê-la íamos adotado do mesmo modo não hesitando um segundo em renunciar às nossas próprias ideias no momento em que um erro é demonstrado o amor próprio tem muito mais a perder do que ganhar obstinando-se numa ideia falsa do mesmo modo tê-la íamos repelido embora vindo dos espíritos se nos parecesse contrária à razão como repelimos tantas outras pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles da mesma forma que não se deve aceitar às cegas tudo o que proceda da parte dos homens e aqui é importante a gente frisar o critério o bom senso do Kardec de não aceitar nada sem passar pelo crito da razão da pesquisa da disciplina e ele coloca aqui nem aceitar nada que venha dos homens nem dos espíritos e ele aceita não porque veio dos espíritos mas porque é racional e é lógico seu primeiro título a nosso ver é antes de tudo o de ser lógica mas também a outro o de ser confirmada pelos fatos fatos positivos e a bem dizer materiais que um estudo atento e racional pode revelar a quem se deu o trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais a dúvida não é mais possível então às vezes a gente encontra pessoas que querem um resumo da doutrina espírita em 30 minutos de conversa mas como assim então assim é uma é uma ciência é uma doutrina tem os postulados tem os livros e a pessoa quer um resumo e diz assim ah mas então se eu matei eu vou morrer esquece não dá é uma doutrina séria que precisa de estudo profundidade não é uma brincadeira que a gente vai numa conversa nós estamos aqui há um tempão né? diz a tia vou imitar tia já estou há 30 anos e a gente está sempre aprendendo né? quando esses fatos se tiverem vulgarizados como os da formação e do movimento da terra forçoso será que todos se rendam a evidência e os seus oponentes se verão constrangidos a desdizer-se tem uma nota 35 que a nossa amiga vai ler na segunda edição de 1860 parte desse parágrafo estava assim redigido seu primeiro título a nosso ver é antes de tudo o de ser lógica mas também a outro e são os fatos que vieram confirmá-la fatos positivos e a bem dizer materiais que um estudo atento e racional pode revelar a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais a dúvida não é mais possível aspas e grifos nossos como se vê Kardec suprimiu mais tarde a expressão grifada conforme se pode constatar na quarta edição também de 1860 e edições seguintes de O Livro dos Espíritos então assim só para finalizar aqui que o estudo é sério que os fatos comprovam e que a lógica não agride a nossa razão porque tem uma lógica e é isso que Kardec diz se não tivesse lógica se ofendesse qualquer raciocínio dele ele não ia aceitar então para a gente que estuda há muito tempo tem uma lógica tem uma sequência bastante coerente é uma doutrina muito, muito, muito razoável e os fatos através de estudo sério de comprovações que ele fez a gente que faz a revista vê que ele recebia cartas de todo lugar para comprovar acontecimentos que ocorriam na Europa inteira fora da Europa em Andar Rússia de todo lugar então assim é sério até do Brasil e assim então a veracidade disso para ele era com estudo e comprovações com fatos reconheçamos portanto em resumo que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela é inexplicável que é eminentemente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que representa para o homem a âncora da salvação que Deus na sua misericórdia lhe concedeu as próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito eis o que se lê no evangelho de João capítulo 3 versículo de 3 a 7 respondendo a Nicodemos disse Jesus em verdade em verdade te digo que se um homem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus e ele grifa nascer de novo disse-lhe Nicodemos como pode um homem nascer já estando velho pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez respondeu Jesus em verdade em verdade te digo se o homem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é a carne e o que é nascido do espírito é espírito não te admires de eu te haver dito importa-vos nascer de novo ver adiante o parágrafo ressurreição da carne questão mil e dez e assim só para finalizar essa doutrina é consoladora é esclarecedora e como ele diz aqui responde muitas dúvidas eu acho que muita gente vem com questão para a gente sobre por que as crianças nascem com câncer por que criança nasce aleijada por que criança isso por que criança porque é o que mais nos inconforma é ver os recém-nascidos doentes com tumores malignos então e aí a gente pela doutrina da reencarnação a gente sabe que ali não é uma escolha para uma maldição nem é uma prova para mim é uma expiação da própria pessoa dos seus atos passados e a gente pode tirar pelo que a gente é hoje que é uma bênção poder reencarnar e ter novas oportunidades e como ele falou lá nesse nesse capítulo o esquecimento é uma bênção porque a gente não ia se se perdoar a gente não se perdoa de muitas coisas não perdoa os outros então o esquecimento é uma bênção que nosso senhor Jesus nos manda que Deus nos dá para continuarmos no caminho e aproveitarmos as oportunidades e como diz Kardec é lógica é racional é elucidativa e é consoladora e moralizante porque a gente já começa agora pensar no que a gente quer para o futuro e isso se não nos transforma nada mais transformará assim concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso mestre Jesus por mais este momento de aprendizado vamos orar? e agradecemos ao nosso senhor Jesus por essa oportunidade pela intuição dos bons amigos e até o nosso próximo estudo se Deus assim permitir o nosso Legenda Adriana Zanotto